Olá, eu quero falar com você sobre o 13º, principalmente no momento de hoje há muita conversa sobre isso. Agora, você já parou para pensar verdadeiramente quem é que se beneficia com o 13º? Pois bem, presta muita atenção no que eu vou falar. No Brasil, muitas das leis são, vamos dizer assim, fakes. Elas são feitas para beneficiar um grupo de pessoas e, na verdade, beneficiam outro grupo de pessoas. O interessante é que pessoas que acham que são beneficiadas com aquilo, na verdade, estão sendo prejudicadas. Tudo isso devido a um sistema que foi feito para prejudicar algumas pessoas e beneficiar outras. Bom, isso você já deve ter percebido que no Brasil muitas coisas funcionam assim. Claro que não são tudo. Agora, e o que o 13º tem a ver com isso? Bom, o 13º é exatamente uma dessas situações. Você que é um trabalhador, trabalha pela SLT, acha que o 13º beneficia você. Não. O 13º beneficia aos empresários. E eu vou explicar para você o porquê e como isso ocorre. Imagina o seguinte, que você tem um salário de R$ 3.000. Então, R$ 3.000 chega em dezembro, o que acontece? Você recebe o dobro. R$ 6.000. R$ 3.000 do seu salário normal e mais R$ 3.000 do seu 13º. R$ 6.000. Então, você pega esse dinheiro, normalmente, o que você faz? Paga suas contas e, muitas vezes, compra outros produtos, devolvendo esse dinheiro para o mercado. Alguns que têm, assim, mais disciplina conseguem investir esse dinheiro. Agora, vamos à conta exata. O que é esses R$ 3.000 a mais que você recebeu do 13º? É um dozeavos de cada mês que você trabalhou no ano. Ou seja, R$ 3.000 dividido por 12 dá R$ 250 a mais. Então, a cada mês que você trabalhou durante o ano, você acumulou como direito de receber, no final do ano, R$ 250 a mais por mês que você trabalhou. Se você trabalhou, claro, isso se o seu salário for R$ 3.000. Agora, imagina só, se você não acumulasse esse dinheiro e esse dinheiro viesse para você, ou seja, o 13º integrado ao seu salário mês a mês. Então, você não receberia R$ 3.000. Quanto que você receberia? R$ 3.250. Percebe aí? Você está sendo lesado em R$ 250. Aquele empresário que tem um pouquinho mais de disciplina, R$ 250 todo mês e vai guardando. Vai investindo para te devolver em dezembro. Então, ele junta ali R$ 250 vezes 12, R$ 3.000. Mais os juros. Vamos supor que ele investiu só 10% e ele consiga juntar R$ 3.300. O que ele faz em dezembro? Pega R$ 3.000, te dá e fica com R$ 300 nas suas costas. Se o seu salário foi R$ 10.000, ele fica com R$ 1.000 nas suas costas. Percebeu? 13º foi feito para beneficiar a classe empresária, não a classe trabalhadora. Isso é um engano que as pessoas têm. Então, qual seria o certo? Sim, acabar com o 13º e incorporar esse valor de dezembro mês a mês no salário de toda a classe trabalhadora. Isso seria um benefício para toda a classe trabalhadora. Muito empresário não ia gostar, não. Acho que essa lei não passa. Fica aí a dica para você. Presta atenção. E muita gente acha que esse grande benefício é para ele. Não é. Cuidado. Mais atenção nas coisas. Você pode mudar isso? Às vezes com o seu voto. Deus abençoe você, a tua família e muita riqueza e muita abundância. Legenda por Sônia Ruberti